Eu te dou os tragos por causa de você De amigos me afastei, também de bebê E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu brinquedo, com sentimento não brinca Que se foda tudo, amor é mentira Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê, o mundo gira Se uma se foi, outras me virão Tô certeza em cima de mim, ela senta Que se foda tudo, amor é mentira Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê, o mundo gira Eu te dou os tragos por causa de você De amigos me afastei, também de bebê E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu brinquedo, com sentimento não brinca Que se foda tudo, amor é mentira Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê, o mundo gira Se uma se foi, outras me virão Tô certeza em cima de mim, ela senta O moleque é o bicho é o brinquedo O moleque é o bicho é o brinquedo O moleque é o bicho é o brinquedo Mas bebê, o mundo gira O moleque é o bicho é o brinquedo Que se foda tudo, amor é mentira Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê, o mundo gira Se uma se foi, outras me virão Mas bebê, o mundo gira O moleque é o bicho é o brinquedo O moleque é o bicho é o brinquedo O moleque é o bicho é o brinquedo